E aí a gente também tá na expectativa da nota da Júlia, assim a linha clara da nota do Tomás Florencio. Uma boa entrada, entrada imortal. Uma falha nessa sequência acrobática, uma sequência difícil também, uma sequência diferente. A grande maioria das ginastas faz a sequência acrobática pra trás, a Camille optou por uma sequência de frente, mas teve uma falha. Um outro movimento acrobático, sem as mãos. Um pouco desequilibrada a Camille, parece estar nervosa. Mais uma queda. É a séria dificuldade que a gente vem falando desde o começo. Algumas ginastas, depois da primeira queda, elas se desestabilizam emocionalmente. Tem que retomar ali a concentração e seguir. Movimento próximo à trave. Um giro pra cumprir um requisito obrigatório. Coreografia lateral. Uma sequência ali de três elementos, com um pequeno desequilíbrio. E a saída da ginasta. Aí, a prestação de...